Hoje eu vou, eu quero me encher só Se eu deixar, se eu que vou te olhar Me encher só, se eu que me tenta usar Mas pode estar, dançando aqui me Me encher só, se eu que me tenta usar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal